Aí ó, o cara roubando aqui ó, a moto em frente da minha casa aqui ó, do rapaz entregando o bolo de pote, velho Ó, aí minha mãe tá ali recebendo o bolo de pote Tá foda esse Vale Encantado, bicho Ó, aí minha mãe recebendo aqui o bolo de pote, minha mãe entrando ó, aí entrou no portão Aí vai vir o filha da puta que vai vir Onde? Ele tá vindo aonde? Aí ó, aí ó, é o desgraçado aí ó Ah, tá mais brincando A porra do, 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 do cara anda do aleijado, velho Roubando a moto, irmão Fila da puta, bicho, olha aí Ah, desgraçado, velho Aleijado, fila da puta